Olá pessoal bem-vindos aí ao nosso canal e hoje nós vamos falar sobre alguns acessórios muito importante para aquário plantado então acompanha aí o nosso vídeo e depois da vinhetinha nós voltamos com o assunto do vídeo de hoje um grande abraço para vocês voltamos logo Bom pessoal no vídeo de hoje eu quero apresentar para vocês esse produto aqui que é o dióxido de carbono o CO2 em pastilha é um produto bastante eficiente nós testamos aqui na nossa loja e testamos no aquário de alguns clientes e funciona realmente muito bem a o envelope desse produto contém 12 pastilhas e ele é bastante recomendado para você que tem aquário plantado de pequeno grande porte em aquários plantados de grande porte nós recomendamos o uso do cilindro de CO2 se você tem plantas mais exigentes e precisa de uma quantidade maior de dióxido de carbono nós recomendamos o cilindro mas no caso de aquários pequenos você pode muito bem substituir tanto o CO2 caseiro quanto o cilindro de óxido de dióxido de carbono de CO2 por esse produtozinho aqui ele é um produto que tem se mostrado muito eficiente em aquário de pequeno porte vou dar como exemplo para vocês um aquário de 50 litros nós podemos usar duas pastilhas desse produto por semana e você vai obter um resultado muito bom uma forma de você acompanhar também o desempenho dessa pastilha Zinha é você adquirindo o teste de nível de CO2 da água então esse aparelhozinho aqui ele vai medir o nível de dióxido de carbono diluído na água vem o medidor que esse produtozinho aqui ele é de vidro com uma ventosa você coloca lá no seu aquário e coloca esse reagente Zinho aqui tá você preenche com esse reagente aqui do lado eu vou colocar uma fotozinha mostrando como é que funciona então você coloca o reagente e ele vai lhe apresentar três cores e essas coisas vão indicar você se realmente o nível do CO2 tá tá legal para o seu aquário produto ele ele apresenta três cores que são amarelo verde e azul o azul vai indicar baixo nível de dióxido de carbono o verde um nível adequado e o amarelo é dióxido de carbono em excesso é muito importante lembrar que ao usar esse produto nós temos que ter um certo limite o dióxido de carbono em excesso pode matar a nossa fauna pode prejudicar a fauna então você vai você usa esse produto na intenção de dar uma fortalecida aí na sua flora mas não esqueça nunca da fauna então o mais adequado que eu aconselho para vocês é que vocês adquiram o produto mas também adquiram o medidor de nível de CO2 para que vocês possam acompanhar se o nível está adequado ou não às vezes nós colocamos de forma errada e terminamos prejudicando aí o nosso aquário um fator muito importante que nós temos que considerar no uso do dióxido de carbono no nosso aquário é o fator iluminação você tem que prestar realmente muita atenção no fator de iluminação é para ver se realmente a luz está na medida correta se você tem a quantidade de luz exata para o seu aquário eu vou deixar na descrição aqui do vídeo uma tabela é indicando a quantidade de lumes de acordo com a quantidade de litros do aquário é o produto que você pode encontrar aqui na loja nós despachamos aí pelo correio para todo o Brasil e qualquer informação a mais sobre esse produto você pode falar diretamente comigo aí pelo nosso link do nosso grupo do WhatsApp é uma solução muito barata econômica é que tem um resultado muito legal e você pode dar uma melhorada no seu aquário gastando muito pouco eu deixo para vocês um abraço inscreva-se aí no nosso canal deixa aí um like e compartilhe o nosso canal nas suas redes sociais um abraço para vocês e até o próximo vídeo